Ok Muito lindo Olha, queres vir aqui e fazer também uma festinha a este? Vem cá também, ela Vem cá a fazer uma festinha a este E eles querem ver também com crianças Então, nós temos crianças hoje, é uma boa ideia Pronto, agora para de correr, que pode-se assustar Isso, muito bem Lindo, muito lindo Muito bem, o baraco é lindo Ok, agora vamos caminhar um pouco É ok Ele está muito nervoso Ele está muito nervosa Ele está muito nervosa Então, vamos lá Então, vamos lá